A galera, aqui vai uma música, mais uma música do bonde do Foras da Lei. Moçados, não quero sempre ser perfeito, pode ser que seja preso e talvez nem volte de lá. Hum, não preciso ler jornais, roubar com bonde sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Polícia, não quero provar nada, já roubei a pátria armada, todo mundo foge que nem diabo da cruz. Ó, coitado, foi tão cedo, é melhor que tenham medo, porque se der bobeira, vai ver a luz. Eu não sou besta pra tirar onda de heróis, sou vacinado, eu sou um louco. Bonde dos loucos, Fora da Lei, Durango Kid, só existe no gibi, e vou deixar minha marca aqui. Entra na história, é minha vez. Uh, é isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.